Fala galera, Renato na área. Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo de campeonato de sinuca, rapaziada. Mano, hoje eu reuni todo mundo aqui, reuni todo mundo porque hoje, mano, sai daqui campeão, sai daqui. Hoje a gente vai colocar essa mesa de sinuca pra funcionar e aqui vai ser palco do grande campeonato que vai acontecer agora. Então, eu vou preparar tudo ali e já já a gente vai começar, moleque. Beleza, mano, chegamos aqui, eu quero saber quem quer participar. Eu vou participar, com certeza. Você vai participar? Eu sou o primeiro. Eu quero ser o primeiro. Então, beleza, seguinte, mano, vai ser em dúvida, ok? Em dúvida, você fala assim, um contra um. É, um contra um, isso, beleza? Aí que tá, mano, não é só ganhar o campeonato e sim levar o troféu pra casa. É, mano. Vocês não viram, mas eu mostrei. Nossa, terceiro lugar. Terceiro lugar vai levar uma mega mesa de ouro, galera. Isso aqui é de ouro, ó. Nossa. Já leva o seu quarto esse aí, já? Esse aqui... É o pequenininho? Boquinha, já pode ficar pra você. Em segundo lugar, aí o cara leva uma maior que a terceira, mano. Aqui tem mais quilo de ouro ainda, olha aqui. Esse segundo já é meu, né? Esse segundo, Léo, pode ficar pra você, tá? Tá bom. O primeiro lugar que é maior que o segundo, ele nem vai pro jogo, tá? Eu nem vou apostar porque ele já é meu. Eu vou ganhar esse campeonato. Esse é o primeiro lugar meu. A cara do... O quê? Tipo assim. Esse daqui já é meu, irmão, ó. Ah, vai quebrar. Ó, já quebrou. Bora, então aqui, ó. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Ou seja, três de vocês que são aqui vai levar um troféu pra casa que nós já tá em casa. Eu, o Léo, o Renato. Eu, o Léo, o Renato. Ah, é? Deixa aí, então. Se vencer melhor, eu fico um pouco nervoso quando ele tem campeonato. Que engraçado que não joga e ganha aqui ninguém, ninguém tá começando a jogar comigo, não. Como é funcionar, mano? Ó, é o seguinte. Um, se ganhar no posto todo mundo, já tá convocado pra final. Porque vocês viram que dá dois, dois, dois e sobra tipo eu. Se você ganhar no posto, já tá na final. Então vamos. Roda aqui. Vai, junta, junta, junta. O cara que ganhar no posto já tá na final. Jóquempo. Pera aí, pera aí. Travou, opa. Eu, oi, oi, oi. Vai, tá na final, velho. Vai. Eu só vou no põe. Jóquempo. Mano, de vocês já tá na final. Jóquempo. Já tá na final, velho. Só assim pra ele ir pra final. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Primeiro campeonato, que as eliminatórias é mais gente na final. Léo, fecha os olhos. Dá a mão. Fecha os olhos. Fecha os olhos! Você parece namorada Pega uma bola, escolha uma bola aqui Escolheu? Escolheu? Dois, beleza, vai com dois Renan, vem aqui, escolhe uma bola Se você pegar ímpar, você joga contra o Léo Nossa, essa aqui é a textura de uma bola de couro Se você pegar uma, você joga com o Léo Aí, você joga com o Léo Pega uma bola Pega uma bola Dá sua colada aqui Ímpar, vai pra lá, pega uma bola Não pode dar, né? Não, par, vai jogar contra ele Ah, peraí Peraí, peraí Ficou eu e você, é verdade Ah, agora eu e você Me fude Me errei Mano, então vocês vão jogar pra primeira Vocês entenderam, né? Par limpa Se eu pegava par, par Então primeiro joga a nós, bora Galera, então mano, eu vou dar uma acelerada no jogo A gente vai botar uma câmera ali E mano, que vença o melhor E mano, eu peguei o boquinha E eu tô ferrado Você se ferrou E quem vai chorar, pô? Um pô só Não, eu vou usar Beleza Você é história Pode chorar, Léo Eu escolhi o seu Se você quer chorar ou ele quer chorar Ah, tá, então vai Mano, vai começar a grande partida Léo versus Renan Já, mano, já deixa nos comentários Quem vocês quer que ganhe o primeiro lugar Em segundo e terceiro Vamos ver, mano Eu vou ler todos os comentários Eu quero saber quem de vocês vai acertar o placar Então, mano, dá um pause aqui no vídeo rapidão Eu até esperou que vocês comentarem E comenta Quem vai ganhar em primeiro, em segundo e terceiro E aproveita e já deixa o like O meu coração tá aflito, mano Sabe por quê? Eu sou o ganhador e o Renan é o segundo ganhador É, ruim É bom que... Mais dois já vai ser eliminado, mano É, não tomai que seja você, viu, Léo? Vai, Léo A 15 já entra no jogo 1, 2, 3 e... Começa a grande partida O Léo não derrubou nada Então é o seguinte, galera O jogo vai ser... Olha lá Demorou O jogo vai ser demorado Então a gente botou essa câmera aqui Então segue o vídeo clipe aí Que, ó, enquanto isso a câmera tá filmando tudo pra vocês Que comece o primeiro jogo Não acredito Os dois O Léo Eles são tão bons, mano Que eles estão na última bola E o Renan Olha aqui O Renan Tem uma mega chance de ganhar do Léo Mano, ganha do Léo, vai Renan Eu vou deixar até aqui Que essa bola vai entrar, mano É, esse jogo foi legal, mano Ah, errou Errou Não Sim Sim Não, velho Não Não, viado Eu não queria que o Léo ganhasse, mano O Léo é muito bom, viado É, eu errei essa bola que eu tive Não, mano, foi horrível Ele tava com o vídeo de tacar por causa da boca Dá licença Então vai, Léo Vai, Léo Léo, cai, Léo É, Léo Devagarinho, cai Léo, só vai deixar na boca pra ele, Léo Só vai deixar na boca pra ele, Léo Não, Léo, só vai deixar na boca, Léo Só vai deixar na boca O que esse putão faz? Opa, 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 opa Opa Que jogão, velho Não, ele merecia ter ganhado A gente presta jogou bem, né E já jogou, né Todo mundo viu que o Léo jogou bem, mano Bruxinha Você tava com medo de jogar comigo, né Nautava, viado O Renan vai ganhar em primeiro lugar, mano, ele vai ganhar em primeiro lugar no redor dessa casa. O Renan, o Renan vai ganhar. Quem que é agora? Eu e o Miguel. Ah, o Miguel já ganhou então. O Léo jogou melhor que eu, só que na regra ele perdeu porque o bolão caiu. Sim, mano. Então o Renan já está na final. O Gui, e o Segui? Eu quero contra você, que nem no último jogo foi eu e você. Não, foi no primeiro, foi eu e você e você ganhou. Sei lá, teve um jogo que o Renan foi e ganhou. Ah, eu queria jogar com você. É isso aí. Vai mano, estoura. Estoura, estoura. Não posso? Pode, ele pode, ele pode sim. Mas tirou por? Tirou por? Tirou por já? Vai, três por. Um por só. Tchau. Tchau. Quero estourar daqui mesmo. É, ele pode estourar, ele pode estourar. É campeonato e quero ganhar. Cadê a 15 aqui? Caiu, caiu. Tem que botar a 15 aí. Matuípa, matuípa. Agora é o Miguel e o Thiago. Mano, segue a câmera aí. O vídeo que fizinho do jogo deles e vamos ver quem que vai ganhar essa partida, moleque. Nossa, que jogada só vocês viram essa jogada aí, ó. Caraca, mano. Miguel, você que é profissional. Não, fala a verdade. Tá bem, mano. Eu quero bem. Foi? Psicológico abalado. Iiii. Taca do mel. Agora esse taca é meu, viado. Seu, esse taca? Mas tem que... É o segundo que partiu esse taca, né? Esse taca é o taca da sorte. Eu vou pegar o azul então, mano. Boquinha. Para de tirar que agora é eu e você, moleque. Passa a história. Ô, Nath, seu cara. Eu não tenho que tomar um pouquinho, viado. Que? Um pouquinho é um pequeno, né, viado? É, mano. Mano, eu tô tipo assim, a nível noob versus baianite, mano. A nível eu não passo wi-fi. Já ouviu esse termo? Que não passa nem wi-fi. Mano, mas aqui, ó. Imagina. Um orifício bem fechado. Que não passa. Tá com ele, tá com ele, mano. Aí não passa. Vai pra lá aí, garretto. Tô, viado. Ele me levaria um troféu pra casa? Um, dois, três e um pouco. Vai lá, vai lá, vai lá. É isso aqui, mano. Era o que eu queria. Nossa, ele saiu de lá, hein. Então, noob. É igual o Tiago estourou. Não, 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 não. Sai daqui, tá? Ah, começou. É, tá vendo? O Tiago também estourou daí, ó. Da bundinha, aqui, não sei o que e tal. Olha, pode ir pra outra ainda? Olha lá. Olha lá. Lógico. Posso? 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 Quer parar ou quer ainda? Eu não paro. Vou deixar ser escondido. Pode ir. Vou ficar atrapalhando aqui, hein. Agora, a gente vai deixar as melhores jogadas aí e já já a gente volta, moleque. O que é que você ganhou, né? Não, não ganhei ainda. Sai daqui, Sama. 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 Você não erra essa bola nenhuma, rapaz. Não, não. Falei que você não erra. Não, não. Falei que você não erra. Olha só que ladrão, mano. Calma aí, calma aí. Não, sai de perto. Eu quero dar uma energia negativa longe de mim. Essa bola tá morta. Essa bola tá morta. Essa bola tá morta. É, Renate. Essa bola tá morta. Vai, Voki. Vai, Voki. Enfim. Vai, Voki. Ai, Voki. Você ganhou! Você ganhou! Ganhou! Teve, ó, aqui Teve duas percas, assim, mano Matando o bolão do Léo, é? Foi duas bolas que dão o buraco, viado O Boquinha, eu entendo isso, sabe por quê? Mas deposita lá, tá? Ó, viado, sai bancada Foi duas bolas aqui dando o buraco errado, mano Você tá gravando, né? Mano, viado Não, porque foi embora triste Foi embora, mano Você tirou o cara que tinha mais medo do jogo, mano Eu tô gostando que sobrou o Renato, sobrou o Thiago Nossa O Renato vai cair primeiro Mano, sobrou o Gui também É o Renato quando a gente brinca É a final já, né? É a final Coloca a mão na bola aqui Isso Mano, o Dragão Dourado Vamos ver Se você pegar a parte, você se ferrou Ih, você fudiu Pergunta quem é você? Não importa quando ele pegou errado Eu sei, Thiago É, vocês dois já Entendeu? Eu ia pegar ímpar ou par e ele desperta Isso Agora, a ordem do jogo não altera nada Porque quem ganha desse, quem ganha desse, vai jogar junto Isso, isso É que quem ganhar agora já tem um troféu Isso Já sai com o terceiro lugar É o primeiro O Gui, a sua chance De ganhar o terceiro lugar é... Mano, boa sorte, nego Quem é que eu perdi, eu sei melhor Vai, Viado Você é mancada, Gui Por que você tem que dar de dica pra ele, Serenense? Se fudeu Joga na sorte, mano É, mano, joga na sorte, Gui Não joga muita expectativa em mim, mano O Renan pegou meu taco Porque sabe que ele é bom Pegou o taco do Leon Mano Gui, quer uma dica? Pega o taco azul Uma dica que eu tô te dando Pega o taco azul Você quer dar uma dica do seu irmão mesmo? Traz essa luva pra ele Você quer a minha luva? Eu não quero a luva Então, beleza Vai, Renan, estoura Renan joga no jeito certo, ó Esse é o jogo Estourou par Inpar Enfim, mano Vai ter agora a câmera Agora vai ter o clipe dos dois jogando E que vinça O melhor jogador daqui a pouco É eu e o Thiago Ó, seguinte, mano Já está aqui na final do jogo Mano, o Renan tá já na 15 Que já tá na boa Que o Gui tá lá na 5 Vai, Gui Mano, se você errar essa E deixar a bola aqui pra ele Se o Gui matar também Vamos ganhar o jogo Mano Porque daí vai ficar muito fácil E eu vou matar essa bola agora Hum, que bonito Ai, é, boa É, matou Nossa, pra um lugar bom Nossa, pra um lugar bom mesmo, mano Ah, esse é ganho um dos jogadores tremidinho Ó o Borrón Olha aí Ah, ganhou Mano, ele ganhou Mano, ele ganhou O troféu não foi dessa vez Mas eu sei que o Renan é bom, mano Não, mano Nós jogamos o troféu Agora, Thiago Eu e o C já ganhei o troféu, viado. Já ganhamos. Eu já tenho troféu? Não, não, não. O perdedor daqui do 6-2 vai jogar contra o Gui. Quem perder pro Gui, ele perdeu o troféu. Negativo. É verdade, semifinal. O Gui jogou uma vez, já. É verdade. Então quem perder ainda não é garantir que tem troféu. É verdade. Vamos dizer que se eu ganho entre eu e você, eu e ele disputo pelo primeiro. Se eu ganhar, ele ganha o segundo. E aí você disputa com o Gui contra o terceiro. Terceiro e quarto. E se eu mudar, eu vou ganhar. Então vamos. Vamos preparar as coisas aqui e bora. Vai, eu pôo ali pra quem vai estourar. Quem vai estourar. Quem vai estourar? Então vai, então, Thiago. Aquela estourada. Boa. Já cola o 15 aqui, ó. Cadê o 15? Esse aí, ó. Aqui? É. Já cola ele aí e pronto, mano. E seja o grande desafio, mano. O ganhador ganha. Seguinte, rapaziada. O Thiago só tá com a bola 11. Mas no caso, a 11 tá pregada na 14 ali, ó. É minha. Não pega na rética do Thiago. Então se... Cara, você não relai nenhuma bola. Tira a sua, Renato. Ixi, Maria do céu. Pena. Eu e você na final. Eu e você na final, mano. Pelo menos o troféu nós já tem. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos deixar os dois jogar. Vocês vão enfrentar o terceiro. Isso. Boa, boa. É eu e você. Mas, mano, se eu ganhar, eu ganho o primeiro troféu. E você é o segundo. E você é o primeiro ou eu sou o segundo. E assim, não. Mas quem diria que, mano... Você é mancada, Léo. É aquele campeonato que eu fiquei em último, mano. Eu também fiquei em último. Léo, quem diria que eu... Eu, Renato Garcia. Você já iria na final da final. Você já tá com o segundo troféu. E eu jogo ruim, mano. Você tá disputando com o primeiro troféu e o segundo. O segundo mais já tem. Eu jogo mal, mano. Eu suborei, não. Não suborei, não. E eu tô jogando certo. Tá jogando certo. Tá jogando bem. E você não tá estourando nas bolas igual a... Já, seu ganhou o primeiro lugar. Vai, vai. Tira por aí. Tira por aí. Boa, Gui. Isso. Eu tô nervoso demais. Parece que eu tô indo pro pro namorado e namoro, mano. Mano, você vai. É o terceiro troféu que tá valendo. O terceiro e quarto lugar. O terceiro lugar. Ui, o Gui começou bem, mano. Agora, olha lá. Já deu por um. Par. 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 Agora, fiquem com o videocriper dos dois e vamos ver quem vai jogar esse grande jogo. Tiagão tá na última bola ali na laranja. Imper. Iiii. Mentira. Fez os... Ah, agora o Gui vai, vai. O Gui tá na última também. O Gui tá na última também. Ah, não, não. Pelo amor de Deus. Por isso que é o terceiro e quarto lugar, né? Não, mas eles não merecem o terceiro lugar. Por isso que eu posso merecer o terceiro lugar? Olha lá, matou, matou. O Tiago matou a última. Estrategia. É a bola, mano? É. É a estrategia. É a estrategia. Tá, pega. Você perdeu, Tiago. Na sério, Tiago, você perdeu. Ah, a bola desceu. É. Vai lá, Gui. Não, passa a bola. Cagado a bola. Por que cagado? Jogando essas tacaduras com você as minhas. Calma aí, calma aí aqui, ó. Ui, é quase na boca. Vai lá, Tiago. Tiago agora tá no 15. Eu deixei aqui pra pegar o 15. Quem matou o 15 ganhou. Ó, do Tiago ficou lá, coladinha. Gui, matando essa, você tá no 15, mano. Boa. Ah, caiu. Ah. Que isso? Ah, mano. Vai. Os dois agora tá disputando a bola 15, mano. Os dois. Ah, mano. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Ah, parece que ficou meio na reta. Não, não ficou, mas ficou boa. Não, é certa, pô. Ah. Ah, moleque, terceiro lugar. Quase caiu o bolão. Foi bom, mano. Então é meu tropeão, mano. Eu vou entrar no final. Então vai. É o final agora. Olha aí. Eu só acho que quem tava desacreditando. Eu cheguei, mano. Que quem falou pra nós dois? Falou, mano. Eu quero um bloquinho. É que isso aqui eu tô de boa, que vai jogar o Renato e o Tiago. Ah, não é, moleque. Ó, terceiro lugar, agora eu e você valendo o primeiro lugar. Primeiro, segundo lugar. Mano, se eu perder, eu vou ter no segundo lugar pra mim. Já tô bem tão bem. Eu já tô sem nada. Eu já acho que essa parada de ficar em segundo lugar não é tão ruim assim. Não, lógico não. Mas e no primeiro, irmão? Você tá jogando bem, irmão. Então vamos. Não precisa pagar pau, não, viu? Não, vou, né? Vou ser humilde, né? Mano, eu tô... Já desse aqui. Foi quase, foi quase. Eu quase ganhei, né? Não, ah, aqui eu não... Não tem problema. Às vezes o senhor me decepciona aqui, né? Mano, tava fácil, cara. Do Tiago, mano. Ó, alguém tá tentando esconder meu taco aqui, ó. Eu vou jogar o taco azul, irmão. Mano, vamos nessa. Mano, quero saber só quem acertou lá nos comentários. E agora, primeiro, segundo e terceiro. Quero só ver. Mano, ainda dá tempo de vocês comentarem aí. Mano, muda se você errou o seu placar. É, muda. Comenta agora de novo, mano. Tipo, mano, cê ganha uma dica. Renato, Renan e Gui. E o Thiago? É a dica que eu tô dando pra vocês. É a final. É a final, velho. Jogar quem... Vou ver quem vai estourar aqui. Ih, já fez a mesa aí, ó. Vai, Rê, acerta a mesa. Aqui não, tio, calmei. Tá descassadinho pra coisar. Ó, a 15 daqui, depois vou colar ela. Nossa, duas bolas aí, pra já. Três. Três, super! Calma aí, calma aí, deixa eu ver? Como essa é a final, não vai ter câmera ali. Calma aí, cê deu um pouco. Três, três, três. Não, calma aí, deu um pouco quatro ímpar, mano. Três, quatro, cinco, seis. Ah, é verdade, quatro ímpar. Nossa. Quatro e ganhou, viado. Ganhou, ganhou. Mano, aqui eu acho que não cai, viado. Cai, né? Cai, sim. Bem de fina, né? Ah, agora, tipo, cês já viram que... Onde deu quatro, assim? Nossa, foi bom. Já tá pago, já tá pago. Já tá pago, é. É chico simples. É chico, não? É, explica, senão eu vou achar que não deu boa com uma bala surda. É chico simples. O Renato matou minha bola ali sem querer, então já tá pago. É, mas aqui ficou jogado no suficiente. Quem acredita em mim, mano? Boa, Renato. Renato, um dos melhores jogadores, mas, mano, eu tô, tipo, jogando nível baianinho versus eu, tá ligado? Mano, mas eu acredito em mim, véi. Eu quero ganhar esse jogo e eu vou ganhar, mano. Boa, Renato. Nossa. Boa, baianinho. Boa, baianinho. Boa, baianinho. Boa, baianinho. Pumba, pumba. Ué, Renatinho. Nossa, o Renato ganhar vai ser, tipo, mano, muita cagada, mano, na moral. Mas já deixou na boca, já. Ó o Renatinho aqui, ó. Ó o Renatinho aqui, ó. Vamos ver ele acertando essa bola. Caramba, tá com quatro na estourada, eu nunca vi isso. Boa, garoto. Não foi tão boa, mano. Uma vez, mano. Não foi tão boa assim, não. Nossa, isso foi bonito, hein. Ah, ele vai estolar o oito. Nossa, boa, Renato. Oito vai cair lá embaixo? Não, ficou legal, ficou legal. Tá um jogo travado, né, Renato? Ou não, né? Nossa, que linda. Mano, o jogo, pra mim, começa bem travado, né? Olha só, mano. Ela tem que acertar aquelas bolas ali, ó. Vou tentar fazer uma técnica aqui. Olha o que eu pensei. Ui, ó. Foi forte. Foi boa, foi boa. Foi uma técnica que eu pensei, tá ligado? Para deixar o jogo longe. Ué, não entendi essa jogada. Defesa, defesa, defesa. Defesa, meu bem, mano. Nem toda jogada é uma bola morta, né? É. Eu acho que essa não vai, hein. Muito forte. Um pouco, mano. Vai, Renato. Quem será que vai ganhar esse jogo? Então, cara, eu sei que eu não sou. Eu vou fazer uma pequena loucura aqui. Vai. Boa! Mano, eu gosto de ver nos comentários. Vamos bater 10 mil comentários aqui nesse jogo, mano. Quem vai ser o primeiro colocado? Vocês viram a jogada, né? Renato, Renato. Foi na tabelinha. Porque o Renatinho aqui vai tacar. Porque eu não tinha múrio. Mano, vai matar aqui, ó. Elimira. Fecha o múrio. Arremessa. E descolou. Ah, ele descolou 15. Não foi uma boa jogada. 15, foi descolada. Vai lá, Renanzinho. Boa, boa. Boa. Conversa, conversa. Conversa. Ah, foi um prego mal suscetido. Mal, mal. É. Mas ficou bom que ele ficou meio sem jogada, beleza? Sacou. Vai, Renanzinho. Vai, Renanzinho. Acho que aqui dá, hein, Renanzinho. Acho que aqui vai, Renanzinho. Cagada. Não, mas já deixou na boca já. Não, não. Não, não, não ficou bom que ele tacar também. Aqui, ó. Olha, não, a bola deve vender. E, ó, tirou a bola da boca ainda. Isso. Boa. Boa, Renanzinho. Agora é você, Renanzinho. Nossa, mano. Tem apenas... Mano, amei esse jogo. Mano, tô com medo, aliado. Hum, Renan, que horrível. Deixou, vai entrar bem, mano. Será, velho, que eu bato no 5 pra bater no 3? Será que ele vai... Vamos ver se o telefone tá sem crédito, hein? Tá sem crédito? Tá. Você não confira? Eu confiro. Confira, ó. Vê se tá telefone aqui, deixa eu ver se vai dar telefone. Se eu bater bem aqui não, não vai dar telefone. Não dá telefone nem foda. Bora. Boa. Boa, olha, olha. Linda. Bonita, bonita. Bonita, linda, linda. Aí, ó. Agora morre aqui, ó. Agora morre aqui. Bonita bola. Aí. Boa, boa. Foi quase. Meu amigo, Renan, né? É, Renan, ó. Ai. É. Essa já é bola morta. Ah, descolou. Descolou. Bateu com raiva. Descolou. Olha que descolou. Tira a mão, Thiago. É, eu não vou roubar, não. Tá louco? Isso aí. Vemos que o Lucifer tá aqui do meu lado. Vai ganhar, vai ganhar. Eu sei que você vai ganhar. Ah, tipo... Cara, eu sou meio ruim de ir aqui, tá? Como que vocês... Mano, ó. Coloca a mão e levanta o dedão. Ó. Ó, eu falei que sou ruim aqui, mano. Não falei. Fiz cagada, mano. Não fiz não. Fiz a maior cagada da minha vida. Talvez. Se ele matar aqui, ele já matou a 15. Claro que não. Mas já perguntei em mim, mano. Nossa, eu sou muito mal, velho. Vai rir. Fé em Deus. Que... Tô arriscando bastante, mano. O Renan vai arriscar bem mais que você agora, mano. Mano. O Renan vai arriscar essa... O Renan vai arriscar essa... O Renan vai arriscar. Mentira. Nossa. Sai. É o primeiro lugar da minha alma. Vai, vai, vai. Vai, Renan. Riscou tudo, mano. Renan. Se você deixar pra mim, eu posto um tumo. Pode, com certeza. Não, não. Não. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Bebe! Eee! 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 Nossa, que legal. Nada, mano. Palavês, mano. Vou começar pelo amor. Mano. Mano. No segundo lugar, velho! Eee! 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 Mano. Eee! Eee! Não, sério, sério, Léo. Eee! Eee! Se eu não tivesse errado aquela lá em cima, viado. Que jogada foi essa, mano? Foi boa. Vamos pra premiação, Léo? Vai, vai. Dá a premiação aí, o, o, o... É, moleque. Ó, Boquinha, vem da premiação que parou. Não, Léo, Léo. Dá a premiação. Dá a premiação. Que eu sou o... Você sabe que eu sou o líder aqui. Dá pra dar a premiação? Não, eu dou. Não, vai, vai, ó. A gente tem até aí, ó. Rapaziada, com muito esforço e merecimento. Mano, a medicação e o merecimento de terceiro lugar vai para o Thiago Reis. Sobe um podre. Ae, moleque. Parabéns. Eu só tenho a dizer, tipo, quero agradecer muito a minha família por acreditar que isso era possível, tá ligado? Meus amigos estavam aqui torcendo e outros que não estavam também, mano. Eu venci. Obrigado, galera. Agora, pelo segundo lugar desse mega campeonato, vai ao segundo lugar, mano. O segundo lugar daquele cara que merecia e não... Ele não sabia que poderia ter ganhado, mas ele ganhou, mano. Foi cagar. Foi. Foi, não merecia. Foi. Mano, ele jogou bem. Foi. Mas, Léo, você não ganhou o primeiro lugar, mas o segundo... Segundo, irmão. Estou muito feliz, mano. Estou muito feliz, mano. Está bem lindo, mano. Ele merece. Ele merece, mano. Eu quero falar também. Ele não pode ter dedicação. Fala. Só as palavras, Ê. Você sabia que você poderia ter ganhado? Eu quero só lembrar o que você falou. É. 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 Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar com o Thiago e o Renata. O bicheiro. Tranquilo. Tranquilo. Aqui. Chupa. Um lugar, irmão. Entrega logo no primeiro. Entrega logo no primeiro. Ei, cara. Mano. Só fui muito feliz porque eu jurava. Tá. Seu segundo lugar. É. Ai. 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 Vou deixar o primeiro lugar né? Mas o segundo não é o primeiro, né? Eu vou pro meu quarto levar ele. Tem outro? Eu vou pro meu quarto levar ele. Eu vou levar o segundo. É, mas o segundo não é o primeiro, né, rapaziada? Vamos pro que merece. Não é, rapaziada, quer ver que ele vai se pá. E o primeiríssimo lugar vai pra quem merece. O cara ganhou de você. O cara ganha de mim, mano. O cara ganha de mim merece o primeiro lugar, mano. Você foi muito bem no jogo. Sério, ele mereceu, mano. Mereceu, mano. Ele mereceu o primeiro lugar do Sinuca Brasil. Não desmerece, calma aí. Como é que você se sente, Marlin? Ó, eu quero agradecer todos. Dá licença, não. Só um pódio, velho. Só um vencedor. Eu quero agradecer todos. Não. Não, é só um pódio. Dá licença. Se chocou. Deixa eu falar minhas palavras. Vem cá, vem cá, Thiago. Vem cá, Thiago. Ó, fecha aqui, fecha aqui. É, ó. Fecha aqui. Eu quero agradecer a todos que acreditaram em mim e colocaram meu nome nos comentários. Pra você que não colocou meu nome, eu não tô dando atenção. É que eu ganhei, né? Eu não quero mais rir. Mas quem não colocou meu nome, colocou o Renato. Chupa. Mas foi muito bom. Foi da hora, mano. Foi da hora. E você? Obrigado pelo primeiro campeonato oficial. Aí tá, o Renato falou um ponto bem chave aqui nesse grande jogo. Quem de vocês acertou a colocação, mano? Eu quero saber. Eu vou estar de olho. Não muda, é editado. Não adianta aí agora comentar não, tá ligado? Você pode comentar que você errou e acertou. Porque eu consigo ver. Porque eu tenho essa configuração nesse canal. É editado, né? É, então não adianta editar não. Mas você que acertou, é o seguinte. Você vai levar um belo coraçãozinho no seu comentário. Mano, Yara, são os vencedores. É, parabéns. Ah! Eu não consigo tocar. Não, você jogou o barco. Yara, você quer entrar pra equipe Roit ou você vai continuar na equipe Rosa? Mano, eu tô na equipe dos melhores. É, equipe Roit. Não, não falei isso. 1, 2, 3. Equipe Roit no caminho da luz. Ah, meu carinho. Mano, foi divertido ou não foi? Foi lá. Mano, você é loucado? Eu sou o Renan de maravilha, irmão. Eu não vou dizer, mano. Eu não sei bem, né? Foi divertido? Deu um frio na barriga? Não, pra mim foi de normal. Mano, eu achei super divertido. Vamos levar o troféu agora pro nosso quarto. A última tacada ali foi boa, né? Foi boa, mano. Ah, você dominou, viado. Não foi bem. E ele não é muito distante o tamanho, né? Não, o importante é participar. Quer trocar? Sabe o que você faz? O cara coloca... Mano, ó, deixa eu... Eu vou mostrar. Preço o seu. Coloca o seu assim, já. Vai ficar dando tamanho. Não, mano. Eu achei que eu ia levar o terceiro lugar. Nem isso. Eu tô levando o segundo. O segundo. E vai ficar muito bonito lá na minha estante. Então é isso, mano. Outro campeonato. Relaxem que vai ter outro campeonato sinuca. Então treinem. Que, mano, se vocês acham bonito... Eu vou dar um spoiler aqui. Ei, galera. Esse campeonato foi massa. Mas vai ter o segundo campeonato, que vai valer um troféu. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse aqui. Então, cara, eu jogo esse aqui. Olha o do primeiro lugar. Olha o ali, olha o magra. E esse é o primeiro lugar perto desse aqui. Olha o segundo lugar. Eu acho que você tem que ver o meu nome nesse aqui. E o primeiro lugar? Ah, tem o terceiro também. Eu não trouxe. Ah, tem três, então? Nossa, eu quero... Eu quero esse aqui, mano. Sério. Mano, então aguardem o próximo campeonato. Aguardem o próximo campeonato. Então é isso, mano. Vou deixando esse campeonato por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto pra nós. E que é isso, hein? E que é isso, mano. Transcrição e Legendas Pedro Negri